Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai vermelho, o milagre é o bem, traz um milagre pra vila que tem Outra maneira, na quarta-feira, que os anjos te dão amém Meu pai, meu pai, meu pai vermelho, o milagre é o bem Traz um milagre pra vila que tem Outra maneira, na quarta-feira, que os anjos te dão amém E se isso, se isso, é o meu objetivo, só quero ser o meu objetivo A esperança do meu irmão, é isso O pai, meu pai, meu pai vermelho, o milagre é o bem, traz um milagre é o bem Música 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 Música